Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, o pão de cada dia dá-nos-os, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.